Música Fala ai pessoal, aqui é o Kronos e sejam bem vindos a mais um vídeo E estamos de volta aqui na nossa série do Survivor 2 E galera, eu tenho que agradecer a vocês ao gigantesco apoio nessa série aqui No primeiro episódio a gente já passou de 200 likes O que é uma coisa muito boa aqui no canal Então muito obrigado a vocês, vocês estão apoiando freneticamente A gente pegou muitas views também E vamos lá, o que a gente vai fazer nesse episódio aqui, o segundo episódio Primeira coisa, eu vou guardar aqui Esses cacarecos que eu tô, eu tô cheio de cacareco, eu vou guardar tudo Eu vou guardar isso, isso aqui Vou colocar essa carne pra assar E a gente vai fazer o seguinte A gente vai tentar começar a construir a nossa casa E também uma trap de XP galera, no segundo episódio, é isso aí É... bom, vocês me deram aí também vários links de trap e tal Só que eu vou tá fazendo uma trap de zumbi com aquele mob spawner que a gente encontrou Que aliás, deixa eu ver aqui pra onde que fica Fica pra cá E deixa eu ver aqui Opa Deixa eu ver Isso aqui seria o Z Deixa eu ver aqui Fica pra lá galera É pra cá que fica esse mob spawner Deixa eu dar uma olhada Vamos lá, devagarzinho Opa, 500 e... Passamos pra cá E deixa eu ver Não É, não Estamos indo certo Vamos pra cá mesmo Fica aqui na frente Galera Eu vou fazer uma marcação Por que que a gente vai começar indo pro mob spawner? Acho que ele fica aqui, ó É... Fica aqui galera Aí, encontramos A gente vai começar aqui a mexer com mob spawner pra catar pedra Porque aí a gente vai ter pedra pra fazer a nossa casa Então eu vou começar a quebrar isso daqui E expandir pra gente criar o mob spawner realmente Então galera, como essa parte aqui é quebrar pedra eu acho que é um pouco chatinho É... eu vou dar uma adiantadinha Galera, terminei aqui de cavar, olha só E agora eu vou fazer o seguinte Eu vou fechar essas paredes aqui Eu vou fechar esse lugar todo Aqui assim É... consegui pegar um pouco de pedra Já até amanheceu aqui no mine Vamos lá Opa Ai, caiu Vamos aqui de novo Opa, pulou Pulou, beleza E fechamos Aí agora Eu vou fechar aqui pra cima do mob spawner Porque os monstros aqui não vão conseguir cair, né Se spawnarem em cima do mob spawner Eles vão ficar ali em cima É... eu cavei três de altura pra baixo Porque como a gente vai colocar água aqui e os mobs ficam pulando Pra eles não ficarem travados aqui no mob spawner Batendo a cabeça neles Eu coloquei mais três de altura, né Debaixo do mob spawner Aí eu cavei quatro blocos pra cada lado Então daqui pra cá tem quatro Daqui pra cá tem quatro E... agora eu vou fazer o seguinte Eu vou lá pegar água, então Pra gente começar a colocar água aqui E fazer o nosso mob spawner Provavelmente eu vou precisar de pistão Então eu vou precisar de ferro Vou precisar de stick piston também Então eu vou precisar de slam ball E esse mob spawner não vai sair hoje Mas a gente conseguiu pegar bastante pedra Que vai ser utilizada pra fazer a nossa casa Deixa eu pegar uma maçã que tá ali, né Aproveitar Vou colocar o seguinte Vou fazer um pilar aqui Pra eu poder saber Onde é esse mob spawner Então eu vou fazer pro lado de cá Aqui assim Deixa eu ver Aqui Aqui eu vou fazer um pilar Deixa eu fazer ele aqui Opa Sai fora Aí, beleza E aí eu já vou saber aqui Sem precisar ficar olhando X e Y Deixa eu ver se daqui Dá pra ver a minha casa Dá pra ver Então acho que vai dar pra ver esse pilar Vou descer fazendo um caracol aqui assim Então cai aqui Cai aqui E cai aqui Eu vou botar mais um Só pra ficar Opa Foi errado Só pra ficar bonitinho, né Aqui, beleza Vou descer aqui pelas folhas E Ok, galera Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer uma descida aqui assim também É Pra me facilitar a vida, né Na hora de ficar descendo Subindo isso aqui Eu vou pegar e botar com pedra aqui Aqui Perfeito Fazer uma descida de três blocos Aí Tá legal Só fazer um pilarzinho aqui assim Perfeito Vou botar mais uma pedra aqui Aí Tá bonito, hein Deixa eu cavar aqui assim também Pra ficar legal, né Na hora de descer Essas são pequenas coisas Que você vai fazendo Que vão te ajudando Logo no início, né Então tá aqui E agora tá bonito Beleza Vamos lá pra casa Beleza não Eu quero tirar essa terra aí Tava me sentindo meio sufocado Vamos lá pra casa É Pegar água E eu acho que a gente Pode começar a construir A nossa casa A gente vai ter que pegar Madeira também, né Pra poder fazer a casa Então eu já vou desmatando Aqui a área Pra gente poder construir Outras construções Ah lá Dá pra ver o pilar Tá ótimo Aí Fizemos bem perto A casa bem perto Aqui do Do mob spawner Então Vou fazer o seguinte Deixa eu ver Eu vou colocar Essa pedra aqui Pra queimar Porque eu não vou fazer Com cobblestone Então Eu vou colocar ela aqui Pra queimar Beleza O resto eu guardo O resto dos itens Vou guardar tudo E depois eu olho O que eu quero pegar Isso é uma boa técnica Pra você não ficar Com o inventário Uma bagunça Bom Daqui o que eu quero pegar Essa maçã Essa picareta E Só Vou pegar esse ferro Aqui também Estique 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 É uma boa Pronto E agora eu vou começar A desmatar Isso daqui Arrancar essas árvores Pra gente ter madeira Pra construir a casa Então Vou desmatando aqui E Daqui a pouco eu volto Galera Olha o desmatamento Que eu fiz Aqui em volta Da nossa casa Arranquei Bastante árvores E agora a gente Tá lotado aqui De madeira Eu coloquei madeira Pra queimar Pra fazer carvão Tô queimando A nossa pedra também Vou guardar aqui O resto de madeira Que eu tô Vou guardar Pronto E é o seguinte A gente vai precisar De madeira de pinheiro Eu lembro Que pra lá Onde era o pântano Depois do pântano Tinha árvore de pinheiro E a gente vai lá Então pegar Aquela Uma muda De árvore de pinheiro E também A gente vai precisar De areia Pra fazer vidro E fazer as janelas Da nossa casa Então eu vou ver Se eu encontro Aqui a areia Também no caminho Vamos ver Ah lá Os pinheiros Eu esqueci Que eu tava Com a opt-fine E fui apertar Ctrl Bom Tem um pinheiro Ali também Mas eu vou pegar Os de lá Quero encontrar Areia A areia tem aqui Talvez eu possa pegar Daqui Eu não vou precisar De muito vidro Mas Não sei se eu quero Deixar esse lago Mais fundo Do que ele já é Ele tá bem raso Aliás Mas eu não sei Se eu quero Deixar ele mais fundo Vou aproveitar Pra catar aqui Um pouco de Cana de açúcar Pra gente poder fazer A nossa mesa De encantamento Em breve Então Assim que eu chegar ali Eu volto Beleza pessoal Tamo aqui na árvore De pinheiro Vamos ver se cai Uma muda Aqui pra gente Eu achei Ovelhas no caminho Peguei elan E também peguei Um pouco de vinhas Pra gente poder Colocar lá perto de casa Ouvi barulho De um enderman Eu quero pegar Esse enderman Galera Eu quero enderperola Pra gente encontrar Logo a A stronghold Na verdade Vocês deixaram As coordenadas aí Mas eu quero Enderperola Vou fingir que eu nem vi Porque o legal É encontrar né galera Então Vamos lá Vocês deixaram aí Aliás Várias dicas Pra mim De onde fica Cada bioma De traps Também Vocês deixaram Muitos links Valeu galera Eu vou dar uma olhada Aí nos links Que vocês deixaram Das traps Então Beleza Eu vou arrancar Acho que vou arrancar Outro pinheiro Pra ver se cai Mais de uma sapia Ó Cai uma aqui Beleza Vou arrancar mais Esse pinheirinho aqui Pra gente levar Bastante sapia Que a gente vai precisar De bastante Dessa madeira Porque Vai ser ela Que eu vou utilizar Pra fazer As paredes Da nossa casa No segundo andar Dela né Então Deixa eu dar uma olhada Tem um lobinho ali Pena que eu não tenho Osso aqui Ó tem outro Aí ó Já arranquei Essa árvore Lobinho Sai daí Porque senão Você vai morrer Daqui a pouco Vão cair Todas as folhas Então vai pra lá Lobinho Salvando os lobos Aqui Aí Beleza Salvei É Aí Já estamos com Três Quatro Sapiens Deixa eu ver Quatro sapiens Beleza Já podemos voltar Pra nossa casa E eu vou plantar Essas sapiens lá Pra arrancar Bastante madeira Dessa Tem muita cana de açúcar Aqui no pântano Eu vou arrancar Mais um pouco galera Porque aí Rápido a gente vai conseguir Fazer uma mesa De encantamentos Eu já tô no level 14 Então Até fazer a mesa Talvez eu pegue O level 30 Esse pântano Tá diferente hein galera Com água assim Variando água e terra né Tem muita cana de açúcar Aqui no pântano galera Eu peguei bastante ó Tô com 25 canas de açúcar Que eu peguei Só aqui no pântano E vou pegar agora Um pouco de areia Pra gente poder fazer Os vidros da nossa casa Deixa eu Mergulhar Cara é muito chato Pegar areia assim né Mergulhando Vou ver se eu pego Essa que tá Bem na superfície Porque é mais fácil De quebrar Tô de volta em casa Galera Tô dormindo aqui Na cama Ok Vou fazer o seguinte Agora galera Eu matei uma aranha Ali atrás Peguei já areia Peguei o clay Vou plantar aqui Nossos pinheiros Pra ver se eles Nascem logo Vou plantar eles Ali embaixo Vamos plantar aqui E eu vou começar A aplanar um pouco Aqui o lugar Porque eu não Eu não quero fazer Num lugar totalmente plano Mas também tá Muito desnivelado Aqui assim Olha a descida Subida que tem E desce pra lá Então eu vou ver Se eu consigo Aplanar um pouco Aqui até onde A paciência vai né Opa Vem cá creeper Você vai me ajudar Já a aplanar aqui um pouco Aí Obrigado creeper Aí ó Quem precisa de pá Quando tem creeper Galera Acabei de aplanar Aqui o que eu queria Olha só Eu aplanei muito Galera Deu muito trabalho Aplanar isso daqui Porque foi na pá E na picareta E no machado De pedra E olha só Ficou muito grande Olha a altura Que eu desci Tava nessa altura aqui As nossas coisas E eu desci isso daqui Tudo Na pá E na picareta De pedra Cara Caraca Deu muito trabalho Plantei muita cana Olha só Já tem cana pra caramba E agora a gente vai começar A fazer então A nossa casa Eu vou fazer o seguinte Eu vou Ai caraca Não Não quero quebrar esse baú Assim É Eu vou fazer um baúzinho aqui Botar a nossa crafting table Aqui no chão Pronto Vou fazer Mais Um baú Vou colocar ele aqui E trazer as nossas coisas Aqui Pô Pior é que eu arrumei Né cara Daí que eu fui arrumar Esse baú Ai caramba Tudo aí no chão Bom Vou jogar tudo aqui no baú E descer essas coisas Beleza E agora eu vou então Começar a fazer a nossa casa Como é que a nossa casa Vai ser feita Ela vai ser feita Com madeira Eu vou colocar A porta dela virada Pra cá Ou pra lá né Pra lá eu acho que é mais bonita Eu vou colocar ela aqui assim Galera É Eu vou começar A fazer ela Por aqui Beleza Então eu vou fazer uma coluna Aqui de madeira E subir Subir mais um Acho que tá bom né E aí Eu vou fazer outra coluna Por aqui assim E vou subir também Aí Opa E agora a gente vai fazer o seguinte Eu vou pegar aqui As nossas stones Que eu assei A gente vai utilizar elas E eu vou transformar elas em É Blocos de tijolo né Vou fazer esses daqui O resto eu vou deixar aí Porque a gente vai mesclar A gente vai fazer uma casa Muito bonita galera A gente vai mesclar aqui assim É Deixa eu subir E depois eu vou quebrando Acho que é mais fácil assim A gente vai fazer uma parede Mesclada de Stone bricks E stones Eu vou quebrar aqui assim Aqui 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 E aqui Beleza E aqui assim Eu vou colocar stones então Assim Ok E a gente vai fazer uma parede Mesclada assim Eu vou fazer Aqui a casa galera Eu vou começar a construir ela Porque se eu construir em vídeo Vai demorar muito E esse vídeo vai ficar muito longo E eu vou ter que pensar aqui Como é que eu vou fazer a casa certinho Mas eu sei o seguinte A nossa casa vai ter dois andares A parede do primeiro andar Ela vai ser mesclada assim De stones E blocos de tijolo E o segundo andar vai ser de madeira Então vou dar uma adiantada aqui galera E aí eu mostro pra vocês Galera o primeiro andar já tá pronto Olha como é que ficou bonito aqui O primeiro andar Ficou assim Dessa forma aqui É Eu espero que vocês gostem galera E agora eu vou começar a fazer o segundo andar O segundo andar como é que vai ser feito Vou mostrar pra vocês Eu já tive uma boa ideia aqui De como é que eu vou fazer essa casa E agora que eu já defini o primeiro andar O segundo andar vai ser bem mais fácil de fazer Eu espero Então vamos lá O segundo andar Ele vai ser feito com tronco E o tronco ele vai ser passado aqui por fora Assim ó Dessa forma Um pra fora Então o segundo andar ele vai ser um pouco É Maior É Maior E Eu vou fazendo aqui o segundo andar Quando eu tiver com o segundo andar Pronto Eu mostro pra vocês E pronto galera Tá aí o segundo andar Tá feito também E agora eu vou fazer o telhado dessa casa É Eu tô fazendo a casa bem diferente E é disso que eu tava falando com vocês Quando eu falei que Eu tô construindo muito melhor Eu aprendi a construir bem melhor E por isso O nosso Survivor 2 vai ser muito mais bonito Bom Então vou continuar aqui a fazer a casa Eu acho que eu vou fazer umas jardineiras agora Acho que eu vou fazer aqui na lateral Aqui assim Deixa eu ver Eu vou colocar aqui escadas E em cima eu vou colocar terra com trapdoor Pra fazer umas jardineiras na casa Acho que vai ficar bem legal Então vou continuar a construção aqui da casa galera Beleza pessoal Olha só Eu coloquei madeira ali em cima Eu fiz o mesmo esquema daqui de baixo Colocando um pouco pra fora Só que ao invés de colocar um bloco pra fora Eu só coloquei as esquinas Porque ali a gente vai começar o telhado E o telhado eu tava pensando aqui Em fazer o seguinte Eu vou fazer ele mais ou menos assim ó Um triângulo aqui Outro triângulo ali E aí eu vou colocar uma janelinha E como é que eu vou fazer esse telhado? Eu vou tá fazendo com madeira clara Essa madeira aqui E com... Opa! Eu acho que eu vou precisar de escadas também Vou mostrar aqui pra vocês ó Deixa eu fazer aqui Eu plantei um pouco de árvore Porque acabou a minha madeira dessa... Madeira normal né? Branca não né? A madeira normal Tá! Eu vou precisar... Eu vou fazer logo tudo Aí... E vou ter que arrancar mais uma arvorezinha aqui É... Cara! Vai ficar muito bonita essa casa Já tá ficando muito bonita Eu acabei de fazer as jardineiras Olha só como é que ficou Só faltou colocar flores Mas as flores eu ainda não tenho E a visão aqui galera É muito linda Olha essas montanhas de neve Bom! Vamos lá! Eu fiz um pouquinho aqui Do que vai ser a nossa estradinha aqui Do nosso reino E eu vou subir aqui assim E vou mostrar mais ou menos Como é que vai ser feito o telhado pra vocês Bom! Deixa eu ver aqui Onde é que tá a frente da casa Tá aqui Bom! Então a frente da... A... O telhado Opa! Que droga! O telhado vai ser feito assim ó galera Vai ser feito com... Cara! Vai dar muito trabalho fazer esse telhado Já tô até vendo Vou cair muitas vezes É... Vai ser feito com escadas aqui Opa! Opa! Deixa eu segurar shift Pronto! Vai ser feito com escadas E depois eu vou tá colocando É... Blocos de madeira aqui assim ó Deixa eu colocar mais um pouco Blocos de madeira E aí Eu vou colocar Aqui assim ó Acho que Escadas de madeira E vou tá subindo ele assim Um bloco de madeira Aqui Aqui assim E aí Escadas de madeira E só a beirada Do telhado Que eu vou fazer De stone brick Eu vou fazer Essa beirada aqui toda E... Vou fazendo aqui O telhado galera Quando tiver pronto Então a casa A parte de fora Eu mostro pra vocês Galera Finalmente Tá pronta A nossa casinha Digam aí O que vocês acharam Acho que tá Muito bonita Dá uma olhada só Dá uma sacada Aqui na casa Eu consegui fazer O telhadinho Que eu queria E eu vou mostrar Aqui em volta Pra vocês Como é que ficou É... Claro que ainda Falta alguns detalhes Porque eu quero Colocar essas folhas Aqui descendo Como se fosse uma era Em volta da casa Mas acho que tá Bem maneira Olha só Essa parte aqui De trás A parte aqui Do lado É... Eu não sei se eu coloco Jardineira em tudo Não sei se fica legal Mas eu acho que Eu não vou colocar não Vou deixar a jardineira Só lá onde vocês viram Que tem E então Eu vou encerrando Esse vídeo por aqui Eu devo tá É... Fazendo esses detalhes Das eras E fazendo o piso Aqui a parte Dentro da casa Mais ou menos É... In off É... E aí eu trago pra vocês No próximo episódio Em que a gente vai Tá dando uma minerada E fazendo nosso A nossa trap de XP Bom galera Se vocês gostaram Desse vídeo aqui Não se esqueçam De clicar em gostei Porque isso ajuda demais O canal E se você for novo No canal Se inscreva aí Pra você não tá perdendo Nenhuma... Nenhum dos próximos vídeos É isso aí então Um abraço E fui E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri